E eu te, essa é o endereço Lodeba Olha, eu tô gostando de ver as mulheres aqui hoje, Manal Tô mandando o meu Não é mesmo? Cadê os homens? Os homens, os homens Na casa do rei Na mesa do rei Deixa pra lá, vamos cantar todo mundo Vai, Marcos, só vai, é Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Lodeba Terra de tristeza Então Lodeba Aí minha amiga Jornada Nunca mais eu vou voltar pra Lodeba Esse é o primeiro sapagado Na minha vida Agora Lodeba Lodeba Terra de humilhação Meu irmão É o primeiro sapagado Que eu vou voltar pra Lodeba Pelo que Esse é o primeiro sapagado Na minha vida Agora Lodeba 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 E essa emvelhação Lodeba 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 かな Só quem já saiu de lá, canta sempre comigo, bem forte, bem alta Nunca mais, nunca mais, nunca mais Agora vou pegar de você, na casa do rei, na casa do rei Esse é o endereço novo pra você naçar O demar agora é pra você, na casa do rei Uma coisa escrita, o rei A grava do rei, na casa do rei E esse é o endereço novo pra você naçar O demar agora é pra você, na casa do rei Com uma placa escrita, o rei Na casa do rei O demar agora é pra você, na casa do rei Já que vocês estão animados a si mesmo Canta assim comigo, ó Oh olá Glória Oh Aleluia Ao Cordeiro do Senhor A Ele eu vou De novo Aleluia Ao Cordeiro Ao Cordeiro do Senhor Aleluia Cantando as anas A Ele eu vou Aleluia 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 Quando vem Tu começar a soprar Jesus, levanta a voz E vai cestar ao Senhor É poderoso da cento mil Não sou do mundo, sou do Deus Já foi contra o meu céu Que deu uma vida, que deu uma coisa Que deu uma vida, que deu uma vida Que deu uma vida, que chegou Aleluia! Aleluia! Ao forneiro do Senhor Aleluia! 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 Ao forneiro do Senhor Oh, 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 oh Aleluia! Cantando o Senhor Aleluia! 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 Aleluia!